Música Tamo junto pessoal, antes tarde do que nunca Faz 47 dias hoje que a Duda e o Cícero começou com essa parte aqui da horta deles de orgânica Tava conversando com a dona Duda ali, o Cícero não está hoje, está lá em Pernambuco Um abraço para o Cícero aí, para todo mundo de Pernambuco A Duda me falou o seguinte, não gostou muito do resultado Está fazendo 47 dias hoje, ela falou assim que o mato cresceu Além do que ela esperou, as verduras não tiveram o desenvolvimento que ela imaginou Mas enfim, é a primeira vez que eles estão cultivando esse tipo de horta Orgânica, sem agrotóxicos, sem adubo Essa terra aqui ficou parada um tempo Eles fizeram os canteiros, jogaram o capim no que ela está achando que errou Jogou pouco capim, primeiro Segundo, plantou primeiro, jogou o capim depois Ela falou que o certo é jogar o capim primeiro e plantar depois Então, é um aprendizado que eu passo para vocês aí e que eles passam para mim É assim, vem aqui um professor, dá uma aulinha para eles Eles colocam em prática o que o professor ensinou Eu venho aqui e mostro para vocês como eles fizeram e como está Estava falando para ela que tem uns alfaces ali que já dá para colher Se ela quiser, pode colher e vender como orgânico Não tem um selo de orgânico na roça? Não tem É muito difícil tirar também Mas, é sem agrotóxico Você pode vender por um preço razoável E pode consumir sem moderação Vamos dar um giro pela horta dela aqui Eu vi que as beterrabas estão bonitas Pequeno caroço As folhas, muito bonita Mas, enfim Vamos girar aqui comigo E ver a horta da Duda como está Aqui ela tem o alface americana Alface roxa E alface crespa No meio dos canteiros O matinho segurou o capim intruso Aqui tem um ou outro Que não tem jeito O vão das valas Entre um canteiro e outro Tem bastante mato Podia ter limpado? Podia Não limpou, mas Podia ter limpado aqui sem problema O interessante é aqui A alface americana está para vir Mas, 47 dias Já está demorando Era para estar um pouquinho maior Aqui está o Flash Bom dia, Flash Tudo bem? Sim Manda um abraço para o seu pai Fala, rapaz Abraço, pai Abraço, pai Ele está onde? No norte Pernambuco É Boa Aí, Cis Olha o filhão Está bem Dá um joinha para nós Estamos juntos Voltando aqui para a roça Esse capim O caroço O caroço da beterraba E o canteiro Canteirinho de beterraba As folhas bonitas Sem jogar nada Nem adubo foliar Nem adubo químico Nem veneno Nem nada Aqui algumas Alface lisa Não vingou Alface Mimosa Está crescendo Atrasada Mas está crescendo E aqui Matinho Veio Bastante Está vendo? O que ela errou aqui? No capim Colocou pouco capim Nesse canteiro Está vendo? Aqui está Alface lisa Que eu falei Que já dá para consumo Aqui Olha o pé Você pegar aqui Olha Um pé De alface Lisa Orgânico Dá para vender Sim senhor Americana Fechando Logo logo Vai dar para comercializar Então esse canteiro aqui Foi o melhor De todos Nesse espacinho aqui Que a Duda e o Cícero Optaram por fazer Uma horta Orgânica Olha A crespinha Pode vender Essa aqui dá para vender Está aí pessoal Essa foi a horta orgânica Aqui na horta Do Cícero e da Duda Que eu mostrei Desde o início Para vocês Até hoje Com 47 dias Como ela está Tá bom? Vamos dar um girinho Para relembrar Como foi Feito Essa horta aqui E ó É 10 Vale a pena fazer orgânico Por quê? Pela qualidade Dos produtos Que sai da roça Precisa melhorar? Precisa Claro que sim Mas foi a primeira vez Deles Foi um teste para eles A próxima vez que fizer Vai ter um pouquinho Mais de experiência Vai sair um pouco melhor E assim vai Melhorando Tá bom? Sigam nossas redes sociais Arroba o Agrosso Ó Tamo junto Valeu gente Tamo junto pessoal Para mais um vídeo Aqui no nosso canal E eu estou de volta Aqui na horta Do agricultor Cícero Onde ele está migrando Do cultivo tradicional Para o plantio orgânico E como Esse é o primeiro cultivo orgânico Da horta dele Aqui O 100% orgânico Que aqui ele não vai usar veneno Não vai usar adubo Não vai usar nada Eu quero acompanhar Desde o início Até a colheita Dessa horta aqui Desse espaço aqui deles Aqui trabalha ele E a sua esposa Bom dia Duda Bom dia Tamo de volta Aqui na sua horta 11 dias depois De você ter começado Com essa horta orgânica Sua aqui Eu falei para o pessoal Que não é só chegar Fazer o canteiro e plantar Você me disse Que ficou um tempo A terra parada Tem toda uma história Quanto tempo a terra Ficou parada Mais ou menos Uns 3 meses Uns 3 meses A terra parada Depois veio Depois fez a tombação Aí levantou os canteiros Aí a gente Forrou o capim Aí depois foi Colocar nas plantinhas Tá certo O alface A beterraba Repolho Pimentão Tem 4 tipos de alface Escarola Mimosa Liza Tem a americana Roxinha Roxinha Tudo É tudo Na verdade tudo É tudo para fazer um teste É É tudo para fazer um teste Para ver se funciona o capim Para ver se Você rega de manhã Ela passa Ela fica molhadinha O tempo inteiro Fica Deixa a terra sempre Até no outro dia Você levanta o capim A terra está molhadinha Aí isso é bom também Na época da seca Que você tem que economizar água Que fica pouca água Saindo nos artesianos Aí isso daí Já é bom Para a época da seca Porque economiza água Nessa época não é dúvida Porque agora parou de chover É Economizar Você tem que economizar água E a plantação fica molhadinha O tempo inteiro Olha que beleza É muito bom Essa forragem de capim Que a gente fez Boa mesmo Eu indico Pode fazer gente Que é muito bom Está dado o recado Sim Eu indico Eu indico